Entendeu? Calma, entendeu? Tá calor, tá quente, tá calor Aquecimento do boda Aquecimento do boda Aquecimento do boda Aquecimento do boda Bota as duas mãos no chão E eu disse bota, 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 bota Acelerou, acelerou Bota, 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 bota Bota, 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 bota Acelerou, acelerou, acelerou Bota, 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 b Manda um abraço aqui para os meus amigos O Pierce que tocou aqui